Olá meus amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney, de volta no canal, Sidney Afialho, desejando a vocês um dia abençoado, que todos vocês sejam iluminados e protegidos por Papai do Céu, meus amores do meu coração, que Deus proteja cada um, sou eu voltando aqui neste canal, aqui em qual grava eu, grava minhas filhas, Jéssica e Juliana, a gente gravamos nosso dia a dia, nossa rotina, e agora meus amores, nesse fim de tarde, estou passando aqui para mostrar para vocês o que eu vou fazer, porque está chegando, agora é a época, né pessoal, de milho, de amendoins, muita fartura, né, desse tipo de comida, e me deu vontade de comer alguma coisa de milho, Então a gente vai fazer aqui umas receitazinhas maravilhosas, com milho que eu comprei ali, e eu espero que vocês gostem e venham acompanhar, fazer parte da nossa família E agora eu vou mostrar para vocês, os, ali o que eu vou, o processo, né, do milho, como é que eu vou fazer, vocês vão acompanhando aí passo a passo, porque não vou dar detalhes agora, porque vocês vão ver Que eu quero fazer pelo menos três receitas com esse milho que eu tenho, então vamos lá ver, vamos, vamos, que vamos, meu povo, amado, não esquece o like De compartilhar, de tocar o sininho da notificação e fazer parte da família Fialho Compartilha nossos vídeos, meus amores, acompanha a gente aí, compartilha com os amigos, com os irmãos, com os colegas, com os parentes Quer fazer parte da nossa família Fialho? Eu vou amar muito vocês, essa é parte do meu coração, meus amores, só estou aqui por causa de vocês, né Eu espero que vocês gostem, vamos lá fazer essa receitazinha aqui, vamos começar o primeiro processo do que eu vou fazer E aí eu vou mostrando para vocês, passo a passo, o que é que eu vou fazer, vamos lá Olha, pessoal, eu tenho aqui, ó, seis espigas de milho, estão bem bonitas, tá vendo, gente? E o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar duas espigas dessa aqui, vou cortar, vou tirar aqui do sabugo, que a gente chama sabugo, né, gente? Não sei como é que vocês chamam aí E aí a gente vai tirar aqui os caroços, tá bom? Já me pôr aqui para cozinhar, vamos lá Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui para apoiar alguma coisa Para me apoiar aqui Olha aqui essa tampa Bota aqui na tampa Vamos aqui com a faca Tira aqui Olha só, gente Estou tentando tirar da melhor forma possível Para não sair o sabugo, né, gente? Para não ficar amargando, né? Eu não gosto nem de tirar assim o milho Porque a gente termina perdendo alguma parte do milho, né? Vou ver se... Vamos tirar o que eu gosto de tirar Vamos tirando aqui esse milho todinho aqui, pessoal Vamos tirar, gente Vou te contar Olha aí Aqui, pessoal Vou pôr um pouco de água para cozinhar E vamos... Vamos aqui ralar esse milho, meu povo Vamos aqui ralar eles Eu poderia passar no liquidificador Poderia Mas eu preferi ralar Para não acrescentar água aqui, gente Vamos lá Vou levantar aqui Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos guardar aqui um pouco, pessoal. Nesse nosso aqui, pessoal, a gente vai fazer um bolo de milho verde. Vamos ver como é que vai ser esse bolo aqui de milho verde, pessoal. Um bolinho de milho verde. Vamos lá ver como é que eu vou fazer esse bolo aqui. Pessoal, agora a gente vai fazer nosso bolo. Então, aqui eu tenho três ovos. Vou bater aqui no liquidificador. Três ovos. Meia xícara de óleo. Vou botar mais uma colher de manteiga, que eu não gosto de bolo, só com manteiga. Vou colocar... Gente, vamos colocar aqui, ó. O açúcar. Uma, duas, três. Quatro colheres. Quatro colheres de açúcar, bem cheia. A gente vai bater aqui esses ingredientes. A manteiga, o óleo, o açúcar e o ovo. Vamos colocar uma xícara de caldo do milho, né? Aqui tem 100 ml de... Tipo uma xícara, né? 100 ml do caldo do milho, né? Ali, esteja aqui. A gente vai acrescentando a farinha de trigo, pessoal. Vou botar uma xícara. Farinha de trigo. Vou botar mais uma xícara dessa. Mais uma xícara dessa, gente. Pequena. Xícara pequena, tá bom? Vamos acrescentar aqui aos poucos. A gente tá fazendo barulho horrível, né? Tô botando aqui um leite. Eu ia botar leite de coco, né? Mas como eu não comprei o coco, não tô com vontade de ralar coco agora, de bater coco. O coco tá até aqui, gente. Mas desistir de fazer com coco. Fazer só com leite mesmo. A gente vai colocar agora um pacotinho de queijo ralado, pessoal. Aqui dentro. A gente vai colocar uma tampinha de fermento de bolo. Que é uma colher, tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Agora, pessoal, eu vou despejar aqui na assadeira. A assadeira tá untada com manteiga. E eu vou ter com as palhas de milho lavadas já aí. Vamos despejar aqui nesse... Em cima das palhas desse milho aqui, pessoal. Arrumar direitinho aqui, ó. Ó. Deixa eu abrir aqui esse que fechou. Pronto. A gente vai despejar aqui dentro. Com cuidado. Pronto. Pra que a minha mão cabida um pouco. Pronto. 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 Agora a gente vai pôr passar, tá bom, pessoal? O forno já tá aqui aquecendo, 180 graus. Pessoal, enquanto o nosso bolo assa, vamos fazer aqui o nosso mousse de milho verde. Já está aqui cozido, ó, mais de uma lata de milho. É aqueles dois milhos que eu cortei, botei pra cozinhar, já tá cozido aqui, gente. Já esfriou. E agora a gente vai colocar água aqui e desmanchar nossa gelatina. Aqui tem uma latinha de leite condensado, uma caixa de leite condensado de 395 ml. Tá bom? Vamos lá. Grama, né? 395 gramas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco colheres de água. Vou botar aqui pra dissolver essa gelatina. E volto aqui com vocês já. Vou já dissolver aqui a gelatina. Então, a gente vai colocar aqui no liquidificador o milho. Tá triturado aqui, pessoal. Vamos colocar o descondensado. Tá triturado aqui, pessoal? Vou acrescentar aqui a gelatina. Gelatina sem sabor. Batei mais aqui. Tem que colocar bem. Aqui, gente. Já bati todinho. Aqui tá untado com um pouco de óleo. Vou despejar aqui. Agora eu vou levar pra gelar. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Pessoal, agora a gente vai pegar aqui a carne moída, que já tá aqui cozida. Ó, gente. Essa carne moída só tá aqui com açafrão. Não pus óleo. Ele está aqui com açafrão, com sazon, pimenta do reino, colorau, sal e chamichuri. E um sazon, né? Que eu já falei. Então, pessoal, tá assim, bem soltinha. E agora a gente vai misturar com esse bagacinho que a gente tira do milho, né? Quando coa, porque essa bagacinho não vai jogar fora, né, gente? A gente tem que aproveitar. A gente vai misturar aqui com a carne moída. Aqui também, pessoal, vou botar um ovo. Ele tá podre. Um ovo. Vou misturar aqui. Se quiser botar mais um temperinho, bota, mas... Eu só botei isso mesmo. Vou ver se tá bom de sal. Se não tiver, vou colocar mais um pouco de sal, tá bom, pessoal? Vamos misturar aqui. Ó. Esse... Esse... E vou colocar aqui mais um sazon, tá bom, pessoal? Mas aí vocês botam se vocês quiserem. Se quiser não põe, né? Mas eu vou botar pra ficar mais gostoso, né? De carne. Sazon de carne que eu coloquei aqui. Não botei tempero nenhum. Nem cheiro verde, nem tomate, nem cebola, nem nada, nada de cheiro verde, tá bom? De... A não ser o tempero seco, tá bom, pessoal? Só os temperos secos que põe aqui. Pimenta do reino. Coloral. Chamichuri. E sazon. E sal. Aqui já misturei. Vou pôr farinha de trigo e a manteiga. Vou colocar aqui uma colher de manteiga. Dessa grande, né? Agora a gente tem que ir com a mão pra massa, tá bom, pessoal? Deixa eu arrastar aqui. Lavar minha mão de novo aqui. Terminei de lavar louça, mas vamos lavar a mão de novo. Colocar a farinha de trigo. Não vou dizer uma base da farinha de trigo, porque a gente vai ver aqui o tanto que vai precisar, tá bom? Vocês vão botando aí, vai acrescentando e vendo o tanto que vai precisar. Misturar bem isso aqui e fazer... Ele dá consistência pra fazer o bolinho que a gente fritar. Tá gostoso. Vou botar mais um pouquinho de sal. Tá gostoso. Vou botar mais um pouquinho de sal. E vou colocar aqui agora também, gente. Deixa eu ver aqui. Fazer nossos bolinhos. Tá? 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 Tá aqui Eu Vou colocar maçã em trigo E não vou fritar não Vou botar pra assar, tá bom pessoal? Eu acho que assar é melhor Porque não vai pegar óleo, né? Não vai chacar de óleo Mas se vocês quiserem fazer fritos As fritas também fica bom Mas eu vou fazer assado E Por que que eu vou fazer assado? Vou mostrar pra vocês um pouquinho Bem gostosa essa massa Vou deixar ela assim nessa consistência, pessoal Poderia assar assim Ou fritar? Poderia Pegar assim, desse jeito Que tá aqui E fritar, assim Jogar no óleo e fritar, tá bom? Ia ficar uma delícia do mesmo jeito Mas eu quero rechear Então pra rechear eu prefiro assar, né pessoal? Pra não estragar meu recheio Vamos lá ver? Nosso bolo já tá pronto Olha que lindo Tá quente ainda Acabei de tirar do forno Aqui E aqui nossa massinha Também é o amarelinho do milho Já untei aqui E aqui é queijo Agora vamos lá Acabar De refazer aqui esse negócio Vamos lá Meu povo aqui Já tá untada aqui a forma Que eu mostrei pra vocês Vou botar um pouco de queijo Aqui nessa massa Fazer assim, gente, ó E vou colocar aqui um pouco de queijo Não vou fechar Deixa abertinho assim E aí I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Aqui ficou assim E agora eu vou pegar outra vasilha E volto com vocês, tá bom? Voltei, pessoal Peguei essa aqui Como eu disse pra vocês Já deu uma mudada aqui no que sobrou Então eu botei aqui duas colheres De milho e vilha Mais um pouquinho de farinha de trigo E uma tampinha de fermento de bolo Vou misturar agora aqui O restante que sobrou Porque Pra poder A gente vai fazer outra receitinha Com esse que sobrou aqui Diferente Vamos lá, meu povo Ó Esse aqui eu vou fazer inteiro, gente Vamos lá Vamos colocar aqui dentro Assim, desse jeito Arrumar direitinho Arrumar direitinho Arrumar direitinho E agora a gente vai colocar Aqui o queijo Vamos lá E agora a gente vai colocar A mão Vou jogar um pouco de orégano Aqui, pessoal E assim ficou Aqui Olha aí Assim ficou Aqui na Nessa vasilha comprida Coloquei assim Nessa forma de fazer pão, né? Na vasilha É uma forma de fazer pão Botei assim Botei assim Desse jeito Na minha cabeça E quando as crianças Ficam chorando assim Aqui dá um branco mesmo Mas Deu certo Agora é esperar E vamos ver Como é que vai ficar Nossos receitas Pessoal, pessoal Terminei nosso lanche São quatro e pouco Aqui está O nosso mousse De milho verde Aqui está Nosso bolinho de carne Tipo carne de hambúrguer Derretidinho o queijo Como derreteu, pessoal O nosso bolo De milho E aqui também Esse nosso Receita também Maravilhosa De milho Botei aqui Ó Tudo simples Mas está Uma delícia Meu povo Olha aí Agora eu vou partir Aqui para vocês Verem como é que estão Mostrar aqui Para vocês Direitinho Vou partir aqui Para vocês Verem as delícias Que está Olha só Olha, olha Vamos lá, meu povo Verem como é que ficou Nossas delícias Aqui Olha só Gente Isso aqui Pense no negócio Que está gostoso É isso aqui Olha Uma delícia Um Sempre Poder A gente Vem como é que eu Não Não Olha Olha Dê 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 Quer não comer comigo? Essa aqui eu comprei, já parou a mesma coisa, né, irmão? Ó! Muito bom! Não passe o bolo aqui. Tá muito gostoso, pessoal. Pode fazer que vocês vão gostar. Tirei aqui o bolo. Vou até mostrar pra vocês como ficou. Ó o bolo. E é um bolo de queijo com milho verde. Mais delícia! Muito bom! Gente, vocês imaginam a quantidade deliciosa, pô. Estou gostando do queijo. Do nosso início. Vamos ver? Vou fazer seca a parte. Muito gostoso, pessoal. Tá aqui? Ó! Feliz pra vocês. Hum! Delícia! Quem quer? Então é isso, meus amores. Nosso mousse de milho verde. Nosso bolinho De carne moída com milho verde. É o mesmo recheio do bolinho. Só com umas coisinhas a mais. Esse aqui tem milho verde, tem a vilha. Na verdade, foi a mesma massa. Só acrescentei um pouco mais de farinha de trigo. E de... Fermento pra bolo, que aqui ele não tem. Fermento pra bolo. Milho e a vilha. Olha só como é que tá. Deixa eu deixar a palha pra vocês verem. Olha! E aqui, então, nosso bolinho de milho verde. Aqui está o nosso bolo de milho verde. Olha que fofinho, ó, gente. Aqui embaixo não tá queimado, não. Só tá queimado a palha. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, comenta, compartilha. Deixa, ó. Toca o sininho na notificação pra quando a gente postar mais vídeo aqui pra vocês. E peço a vocês. Faça a receitinha direitinho que vocês vão amar. Uma delícia. Tá tudo um... Tudo uma delícia aqui, pessoal. Faz que vocês vão gostar. E com pouco milho, deu pra fazer tudo isso aqui. Com seis espigas de milho. Deu pra fazer essas maravilhas aqui que dá pra toda a família. Eu amei. Gostei. Espero que vocês tenham gostado também. E não esquece de comentar o nosso vídeo. De deixar o joinha. De tocar o sininho na notificação. E fazer parte da família Fiali. E é isso, meu povo. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Se o nosso Pai Celestial permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.